Muitos conhecem a história de Lilith, aquela que teria sido a primeira esposa de Adão antes do surgimento de Eva. Essa figura é muito popular hoje em dia. Mas a figura de Lilith é controversa e tem várias interpretações. A lenda pela qual ela é mais conhecida fala que Deus, antes de criar Eva, criou Adão e uma mulher chamada Lilith, que diferente de Eva, não veio da costela de Adão, mas sim foi criada da mesma forma que ele, ao lado dele. No entanto, ela não aceitava ser submissa às vontades de Adão. Vivia discutindo com ele, não queria obedecer a ele e, durante o sexo, não aceitava ficar por baixo. Isso fez com que ela fosse expulsa do Jardim do Éden e passasse a viver no deserto, onde ela se relacionou com demônios e, mais tarde, ela mesma se tornou um. E aí, então, Deus criou Eva para Adão da costela dele. Essa sim, sendo submissa e vista como uma extensão do homem, e não como um ser completo. Por esse motivo, Lilith é vista hoje como um símbolo, um arquétipo de insubmissão e liberdade, sendo adotada, inclusive, por alguns movimentos feministas. Bom, mas de onde surgiu esse negócio de Lilith? Qual a origem dessa história? Porque na Bíblia mesmo, ela não aparece. A única menção que existe ali, a Lilith, é em Isaías. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia entendem que, aqui nesse contexto, Lilith não se refira a uma mulher, um demônio ou uma entidade, propriamente dita. E sim a uma categoria de espíritos malignos relacionados aos ventos e tormentas naquela região desértica. Tanto é que, em traduções posteriores, esse trecho foi até alterado, de modo a não causar confusão. Tem quem diga que ela foi removida da Bíblia. Mas, assim como na própria Bíblia canônica, também não existe nenhuma menção a ela nos livros apócrifos. E alguns argumentam que o livro de Gênesis falaria sobre ela inicialmente, mas que depois o trecho foi removido ou editado, por conta de uma inconsistência. Onde, no primeiro capítulo, é dito que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Mas, no capítulo seguinte, somente Adão é citado e não mais a mulher do primeiro capítulo. É no segundo capítulo que Eva é criada e apenas no terceiro que recebe seu nome. Aí, alguns dizem que isso prova que Lilith foi removida. Mas, primeiro que, se de fato tiver alguma alteração ali, não quer dizer que seja necessariamente a Lilith. Pode ter sido qualquer outra coisa que foi removida. E a Bíblia é escrita dessa forma, porque não segue uma linha do tempo reta, cronológica. No primeiro capítulo é feita uma afirmação, que Deus criou o homem e a mulher. E, nos capítulos seguintes, é descrita como foi essa criação. O relato entra em promenores e detalha. Simples. E aí, alguns afirmam que isso é uma prova, já que Lilith foi criada ao lado de Adão, enquanto que Eva foi criada da costela. Mas, aqui Adão simplesmente estava se referindo ao fato de que, até então, ele só convivia com animais. Por isso, a afirmação, agora sim, esta é osso dos meus ossos, ou carne da minha carne. Que faz até mais sentido, né? É que depende da tradução. Inclusive, essa ideia de que Eva veio da costela repassada através dos séculos, também é fruto de tradução mal feita. A tradução mais correta seria que a mulher foi criada ao lado do homem. Esse negócio de costela foi um erro de entendimento, onde interpretaram esse lado como, literalmente, o lado do homem. Ou seja, a costela. Sem contar que a Bíblia é composta de uma linguagem simbólica, como eu já falei em muitos outros vídeos aqui do canal. São simbolismos, não relatos, que devam ser levados ao pé da letra. Mas, enfim, então, Lilith nunca esteve na Bíblia. E quem afirma isso e tenta justificar, está só forçando a barra. A Lilith, descrita dessa forma, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. Embora o nome Lilith exista desde a Antiguidade. Ela era uma deusa, adorada na Mesopotâmia, desde o terceiro milênio antes de Cristo. Associada com ventos e tempestades que diziam ser portadores de doenças e morte. Os babilônicos acreditavam que ela variava entre fases boas e ruins. Às vezes em favor do povo e às vezes contra ele. E por isso ela era simbolizada pela lua, que também tem fases. Alguns historiadores dizem até que ela é mencionada na epopeia de Gilgamesh. Embora outros defendam que essa menção é posterior. O nome dela foi incluído ali depois. Por volta do século 7 ou 6 antes de Cristo. Os babilônios passaram a adorá-la. Cultuando-a como deusa da fertilidade. E é mais ou menos por essa época que acontece o exílio dos judeus na Babilônia. Então foi aí que ela foi demonizada. Os judeus nessa época demonizaram muitas das entidades antigas que eram adoradas por aquela região. Vários nomes que hoje a gente conhece como sendo de demônios, em especial pela cultura pop, filmes, séries, livros, que pegam esses nomes, Azazel, Samyaza, entre muitos outros. A princípio, eram deuses cultuados pelos povos antigos. Foram os judeus que demonizaram tais deuses. E Lilith não fugiu disso. Se a gente ver isso acontece até hoje, com algumas tradições protestantes. Algumas, né? Não estou falando de todas. Mas que pegam entidades como os orixás da Umbanda e do Candomblé, por exemplo. E diz que é tudo demônio. Principalmente a figura do Exu, né? Então isso não é algo novo. E então foi assim que surgiu a visão de Lilith como demônio. Mas originalmente, ela era uma deusa. Inclusive ela foi assimilada a várias outras deusas da fertilidade. Ou mesmo deusas cruéis. Devido ao sincretismo com outras culturas. Muitos relacionam ela com a deusa suméria Inanna. Que os egípcios adoravam sob o nome de Ísis. E que depois foi adorada pelos babilônios sob o nome Ishtar. Isso antes dos babilônios adorarem Lilith. Como deusa da fertilidade, né? E os fenícios adoravam ela sob o nome Astaroth. E outros ainda associam ela com a deusa grega Ecate. Por volta do século 7 ao século 10 depois de Cristo. Surgiu o chamado Alfabeto de Ben-Tzirah. Um texto anônimo da tradição judaica conhecida como Talmud. Que foi onde a Lilith ganhou essa versão conhecida da primeira mulher de Adão. Então Lilith é um demônio ou uma deusa da antiguidade. Que na Idade Média ganhou uma roupagem nessa história da suposta primeira mulher de Adão. O problema é que o Alfabeto de Ben-Tzirah é um texto de conteúdo satírico. Cheio de coisas absurdas escritas para serem propositalmente absurdas. Um pouco porque isso era uma prática comum na Idade Média. E em parte porque mesmo esses textos continham certo simbolismo e ensinamentos morais. E aí mais tarde a igreja católica se apoderou disso. E reviveu a visão dela como demônio que vinha desde a antiguidade e intensificou isso. Como diz o ditado popular, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Dessa forma a história foi sendo cada vez mais distorcida. Como a cultura judaico-cristã sempre foi patriarcal. Viram na Lilith o bode expiatório perfeito para justificar a ideia de que a mulher é inferior ao homem e deve ser submissa. E aquela que não foi, que não aceitou, virou um demônio. No manual da Inquisição para caçar bruxas, a Lilith é classificada como um demônio sexual que faz orgias e abominações sexuais. Ela seria a noiva de Samael ou do próprio Lúcifer, né? E o fruto dessa união foi toda uma descendência demoníaca. Na proporção de 100 crias por dia. Por isso Lilith também é conhecida como mãe dos demônios e rainha do inferno. E também é associada com os vampiros e com as sucubos. Ela seria destinada a seduzir os homens, estrangular crianças e espalhar a morte. Uma versão até diz que ela, na verdade, foi a serpente que tentou a Eva e não o diabo. Então olha a proporção que isso tomou. Claro que na época isso não era tão difundido assim, estava mais para lendas mesmo. Mas que colocava medo em muita gente. Mesmo assim, ela não era a figura tão popular que é hoje. Essa popularidade dela se deve à cultura pop, onde ela é retratada tanto positiva quanto negativamente em livros, filmes e séries. E apesar da religião sempre ter visto ela de forma negativa, no ocultismo mundial ela é vista de forma positiva. No neopaganismo, principalmente na wicca e algumas vertentes de bruxaria, ela é uma figura com traços de autonomia e igualdade. A Lilith é vista como padroeira de todas as bruxas. Isso porque lá na Idade Média, quando surgiram todas aquelas lendas, além de vampiros e sucubos, ela também era vista como a primeira bruxa da humanidade. Isso, é claro, foi feito com a tentativa de associá-la com forças malignas. Mas isso naquela época, né? Porque a visão que as pessoas têm de bruxaria hoje é positiva, felizmente. Com exceção de alguns religiosos fanáticos, né? Mas no geral ela é positiva. Então, é interessante a gente pesquisar a origem de certos mitos e lendas, principalmente os muito antigos. Porque eles vão sofrendo alterações e distorções ao longo dos séculos, dos milênios. E chegam pra nós hoje de maneira totalmente equivocada. E são usados por religiosos pra justificar comportamentos que em pleno 2021 não tem mais espaço, sabe? Mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grátidão. 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 A CIDADE NO BRASIL